Notícia boa aí para a galera que está vindo fazer intercâmbio na Irlanda. O pessoal que está vindo para estudar inglês ou para fazer universidade, o salário mínimo da Irlanda subiu. Subiu 50 centavos, mas isso é muito bom. Era 8,65 a hora e agora passou a ser 9,15. Isso dá uma diferença legal até no final do mês, né? Principalmente para os estudantes, para quem não sabe ainda, estudante internacional que não fazem parte da União Europeia, podem trabalhar na Irlanda 20 horas part-time, que é o 20 horas por semana e 40 horas semanais que vão do período de maio a agosto. Mas tem que coincidir com suas férias da escola ou da universidade. O turismo, muitas coisas aqui na Irlanda, a economia tem aumentado bastante. Isso está trazendo bastante imigrantes para viver aqui, não só do Brasil, mas pessoas do mundo inteiro. E, consequentemente, o turismo está aumentando bastante. Eu estive fora por três meses, voltei agora, estamos em Gaui. E me deparei com vários estabelecimentos novos abertos, restaurantes, novos pubs, novos cafés, enfim, várias coisas abrindo justamente por causa da melhora da economia e o movimento na cidade. Então, assim, oportunidade de trabalho até tem, mas o pessoal tem, muitas pessoas têm encontrado um pouco de dificuldade para arrumar um emprego aqui na Irlanda, mas eu chego lá nesse ponto. O que eu acho interessante mencionar é que o salário subiu, mas o custo de vida em algumas cidades subiram também, principalmente na parte de aluguel. Então, se você ainda não decidiu para qual cidade você quer morar, qual cidade você quer estudar, pesquise bem antes de fazer, tomar qualquer decisão, porque cidades turísticas e, principalmente, com centros universitários, o custo de vida subiu nos últimos meses, entre setembro e agosto, setembro do ano passado, 2015. Agora estamos em 2016. A tendência era que caísse bem agora em janeiro e fevereiro, que é uma época de baixa temporada na Irlanda, mas, infelizmente, não caiu muito, tá? Então, levem em consideração esse quesito, não é? E as pessoas que me perguntam como que está para arrumar trabalho na Irlanda, eu sempre digo que, em todos os vídeos que a gente fez sobre trabalho na Irlanda, eu sempre deixo bem claro que trabalho aqui é bem difícil para arrumar, tá? Não é impossível, tá? É bem difícil. Primeiro porque o estudante tem essa limitação de tempo de trabalho, só pode trabalhar 20 horas, e os estabelecimentos procuram pessoas para trabalhar full time, que é as 40 horas. Claro que existem pessoas, os estudantes que estão trabalhando, mesmo que seja part time, pouquíssimos lugares agora estão oferecendo hora extra, tá? Vamos dizer extra mesmo, né? Porque isso acontecia muito em alguns estabelecimentos que ofereciam mais do que as 20 horas para o estudante, pagavam por fora o restante, mas a imigração está bem, pegando bem pesado no pé de todo mundo, das escolas, dos empregadores, né? Porque eles querem mudar esse critério que as pessoas tinham de vir para a Irlanda com a intenção de fazer dinheiro, ao invés de aprender ou estudar, não é? Pessoal, desculpa, eu sei que isso vai ficar esquisito, mas eu tinha terminado o vídeo e esqueci de passar uma informação, é uma informação não tão relevante, mas que com certeza vai levantar muito questionamento nos comentários nesse vídeo. Há um tempo atrás as pessoas vinham para a Irlanda com o intuito de fazer dinheiro, não é? Então, antes que alguém me pergunte se ainda vale a pena ir para a Irlanda fazer dinheiro, eu falo que não vale a pena. E se você procura um país onde você gostaria de fazer uma grana, sei lá, pelo menos tentar recuperar o que foi investido, dar uma pesquisada em Austrália e Nova Zelândia, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu estive aí conversando com várias pessoas durante esses últimos dias. Então, assim, são pessoas que eu ainda não conhecia que me encontram na rua, ou a gente conversa aí pelos grupos do Facebook e tal. Eles falam que está muito difícil de arrumar trabalho. porém, a gente fez uma reunião com os alunos da Enjoy, que vieram aí os mais antigos, que chegaram aí entre junho, julho, estão aqui já há uns quatro meses. A maioria estão trabalhando, não é? Mas aí tem a questão que a gente oferece um workshop sobre trabalho no exterior, onde você pode aprender tudo o que você precisa para conseguir uma vaguinha de um emprego, tá? Independente do que seja, né? É um emprego que a pessoa precisa. Então, a gente mostra lá como se apresentar, como conversar com um gerente, pedir para fazer um teste, como se comportar numa entrevista, como se comportar num teste, como construir o seu currículo, né? As principais áreas, os principais setores de procura, não é? Então, essa galera que participa do workshop, a maioria estão trabalhando. Estão, não encontraram... Alguns demoraram um pouco, mas alguns também não encontraram tanta dificuldade. Mas vai muito de sorte, tá? Lembre-se disso, não é fácil mesmo. A pessoa pode chegar aqui e procurar, no segundo restaurante que ele parar, o cara já pedir para ele vir fazer teste amanhã e começar. E tem pessoas que estão procurando há meses e não conseguem nada. E isso é porque a Irlanda tem o segundo, agora o segundo maior salário da Europa, né? Da União Europeia. Então, isso faz com que muitos imigrantes venham para cá. E pessoas com inglês fluente, né? Em Portugal, tem muitas pessoas que falam inglês, que vêm para cá, espanhóis, italianos, né? Então, essa é uma coisa que deve se levar em consideração. Aí vocês me perguntam, Pô, Cauê, mas com esse tal do trabalho part-time, me dá para pagar as contas. É como eu te falei, vê direitinho, pesquisa bem as cidades, o custo de vida. Não pode ser, se você quiser trabalhar, não pode ser uma cidade muito pequena, com pouco movimento turístico, porque daí falta emprego, não sobra, não é? Então, você precisa procurar uma cidade que tenha, assim, movimento turístico. As principais são Dublin, Galway, Cork, Limerick, Waterford um pouco, Bray, que está ali do lado de Dublin, qualquer coisa você pode conseguir alguma coisa ali em Dublin. E acho que são as principais, assim, né? O resto são cidades, assim, menores, até que tem um movimento turístico, mas, assim, mais na alta temporada, não é durante um ano todo, tá bom? Então, assim, se dá para pagar as contas com part-time, dá, dá para pagar as contas. Você chegar com um inglês bacana aqui na Irlanda é importante, porque se você pretende renovar o seu curso, é interessante você, logo quando você estiver com a sua documentação em ordem, já procurar um emprego, porque aí com o dinheiro que sobra, você consegue renovar o curso, você pode deixar um curso pago já para a sua próxima etapa. E aí a grana que vai entrando, você vai se mantendo. Dá para pagar aluguel, dá para comer, dá para dar uma saídinha com o dinheiro part-time. Não vou dizer que sobra muito, não, tá? Sobra alguma coisinha aí para você ir juntando, se você quiser viajar no futuro, conhecer melhor o país. Bom, mas era só essa notícia que eu queria dar para vocês, esses detalhes sobre cidades, essas coisas, vocês podem deixar nos comentários aqui, se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma sugestão sobre vídeo, também deixem aí nos comentários, e a gente vai trocando ideia, tá bom? Grande abraço, cheers! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto